Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Benefícios INSS. Eu sou Pedro e a minha missão é deixar você, beneficiário do INSS, informado, informada de tudo que está ocorrendo no mundo do INSS e de todas as informações que podem afetar o seu benefício, seja de uma maneira negativa ou positiva. E aqui eu torço sempre para que afete o seu benefício de maneira positiva, tá ok? Então hoje eu vou falar sobre cortes de gastos do governo. O governo está fazendo o orçamento para 2025. Quando eu falo governo, é o governo federal, certo? O governo Lula e sua equipe. Então o governo federal está projetando os gastos para 2025. E a equipe econômica, junto com o governo Lula, estão estudando aí meios de cortar os gastos. Porque os economistas, o Banco Central, várias instituições que fazem análise do mercado, já apontaram, já alertaram para o governo que tem que cortar gastos para poder ficar dentro da meta fiscal. Se o governo ultrapassar a meta fiscal, ou seja, gastar mais do que pode, imagina aí você dentro de sua casa, você recebe 2 mil reais por mês, só que você está gastando 4 mil, 5 mil por mês. É isso que está acontecendo com o governo federal, certo? Ele está gastando muito mais do que arrecada. Mas não é porque o Brasil não tenha dinheiro, o Brasil esteja arrecadando menos, não. É porque o governo atual, ele não tem compromisso com a população, com nada. Ele está gastando, ele entrou no poder, me botaram aqui, beleza, agora eu não vou deixar de fazer o que eu quero fazer para não dar em nada, né? Vamos passear, vamos conhecer a Europa. Opa, estava na cadeia, preso, então ele teve que sair e agora vamos aproveitar, né? Seus 80 anos, se espírita não me engana, né? 81. Então tem que aproveitar a vida, né? Só que isso é com dinheiro público. Tem pessoas no Brasil passando muitas dificuldades, certo? Principalmente beneficiários do INSS. Distribuição de dinheiro para a Lei Rouanet, eu já falei isso em outros vídeos, né? Para o Ministério da Cultura, cultura não enche barriga de pobre, pessoal, não enche. Emendas parlamentares, que são dinheiros que dados aos deputados, senadores, que esse dinheiro ninguém sabe para onde vai. Agora que estão tentando rastrear, estão colocando regras lá dentro do Congresso para poder rastrear. Então, talvez eu tenha feito uma abertura aqui um pouco mais, assim, holística, né? Mas eu vou explicar melhor aqui para vocês aqui, eu vou mostrar a tela do meu notebook aqui para vocês entenderem melhor e eu vou explicar cada coisa aqui, certo? Porque é que o seu benefício, eu digo assim, o valor do seu benefício pode ser afetado positivamente ou negativamente. Negativamente é se o reajuste ser abaixo do que deveria ser, tá certo? E também até ter suspensão e encerramento de benefícios como vai ser mostrado aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou gravar a tela do meu notebook aqui para vocês acompanharem comigo. Bom, você já está vendo aí, né, a tela do meu notebook aqui. Eu estou acessando aqui, pessoal, diretamente aqui, ó, do governo, certo? Para ninguém dizer, ah, são informações que está pegando aí de algum site e é contra o governo. Não, aqui são informações do próprio governo, certo? Olha aqui, ó, gov.br, tá? Aí aqui, ó, eu tenho o título aqui, olha só. Governo anuncia economia de 25 bilhões em 2025, ou seja, o orçamento está sendo feito para ser executado em 2025. É um orçamento para 2025, porque 2024 praticamente já passou, né? Nós estamos aí no final do ano 2024. Então são 25, quase 26 bilhões de reais vai ser a economia, ou seja, o que é economia? É redução nos gastos. E aqui ele complementa, ó, com processo de revisão de gastos, ou seja, o governo está revisando os gastos, né, do ano de 2024. O que é que a gente está gastando em 2024 que a gente pode cortar em 2025? Cortar 100% ou reduzir? E é isso aqui, é o que chama-se de orçamento, que é a revisão de gastos, tá? Para o que é que vai ser gasto em 2025. Então vamos lá, eu vou... Aí está aqui, ó, o pessoal reunido, já tem aqui o valor, a gente já sabe o valor, né? E aí eu vou rolando aqui a página para baixo para a gente pegar aqui na parte de benefícios do INSS, certo? Que é o que interessa para a gente. Esse exercício aí, pessoal, é conhecido como projeto-lei orçamentária anual, certo? Plu-an, né? Então todo ano eles fazem isso, certo? Que vai ser enviado ao Congresso, tá? Congresso é o que? É senadores e deputados, para eles analisarem e votar, certo? Vamos rodando mais para baixo. Pronto, aqui, ó. O que é que eles estão dizendo aqui? Isso aqui é o governo, eu vou até dar um zoom aqui. Dei mais um zoom aqui, para a gente pegar um texto mais... Olha só. A revisão de gastos já trouxe impactos positivos para as contas públicas em 2024. Ou seja, eles revisaram em 2023 e em 2024 conseguiram reduzir um pouco. Só que é muito pouco o que eles reduziram. Mostraram o secretário-geral da Previdência, do Ministério da Previdência Social. Tá vendo aqui, ó? Tá falando aqui em Previdência Social. Onde é que eles estão querendo cortar? Tá certo? Aqui, ó. No Regime Geral da Previdência Social. Que é o regime que a gente trabalha, né? De carteira assinada, CLT. E tem seu benefício aí pelo INSS, né? Então é isso aí, ó. Quem falou? O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? Esse Alessandro aqui, tá? E aí ele disse, como foi que a gente conseguiu cortar custos em 2024? Ó. A revisão iniciada em meados de julho. Revisão de quê? Dos benefícios. Sobre os benefícios. Por capacidade temporária. Tá? Então, conforme eu alertei aí, né? Quem tiver aí com benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, né? E também aposentadoria por invalidez e também quem tá dentro do DPC Luas, né? Sem ser aquelas pessoas que tiveram o benefício, direito ao benefício por idade, né? Aquelas que tiveram direito ao benefício por doença, né? Aí aqui, ó, ele tá dizendo o seguinte, o presidente do INSS, que focou em 800 mil casos, tá? Que 800 mil beneficiários que tinham incapacidade temporária, ou seja, que recebia auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou BPC Luas. Em 45 dias de atividade, 258 mil perícias de revisão, ou seja, o INSS convocou para fazer perícia pessoas que estavam recebendo auxílio doença, seja do BPC Luas, ou seja, aqueles que estavam afastados, né? Ou também que estavam recebendo aposentadoria por invalidez, que resultaram em 133 mil cessações de benefícios. O que é cessações de benefícios? 133 mil pessoas deixaram de receber. O benefício dela cessou. Acabou o benefício dessas pessoas, elas estavam recebendo 133 mil pessoas no Brasil. É muita gente, viu? E o INSS foi lá e cortou. Ou seja, o perito médico identificou que o beneficiário já estava apto a voltar a trabalhar. O perito médico avaliou e disse, não, você já tem condições de voltar ao trabalho. E aí, suspendeu, cancelou. Suspendeu não, é cessou, é cancelou mesmo o benefício, tá? E aqui diz mais ainda, o INSS gastou no mês 320 milhões a menos com o auxílio doença. Ou seja, isso gerou uma economia de 320 milhões de reais. Olha só, o INSS foi lá e cortou o benefício de pessoas. Então, seguindo aqui, o que é que o governo está dizendo através do INSS? Considerando que essa despesa foi descontinuada, ou seja, acabou, a economia chegará a um bilhão, quase um bilhão e meio de reais. Ainda este ano, no ano de 2024, o INSS economizou quase um bilhão de reais, certo? E aí, fala mais coisas aqui, que o INSS está reforçando o mecanismo de controle, né? Inclusive, ferramentas de inteligência artificial, que é para checar se é a pessoa mesmo, ou se é outra pessoa que está recebendo no lugar dela, tá, né? Que irão aprimorar a gestão da previdência social. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de, o tema principal é o quê? O governo está querendo, tem, ou está querendo, ele tem que cortar gastos em 2025. Aí, ele está dizendo aqui que, em 2024, conseguiu reduzir um bilhão e alguns milhões de reais, cortando benefícios. Em 2025, eles continuarão, né, com esse pente fino no INSS, tá? E a meta deles é reduzir o máximo de benefícios. Esse é o governo do amor, é o governo do pai dos pobres, certo? Então, o governo tem que cortar 25 bilhões de reais, quase 26, tá? Agora, vamos aqui, ver isso aqui, olha só. O que é que o governo fez para reduzir também mais gastos? Em 2024, o governo bloqueia quase 2 bilhões do farmácia popular e 580 milhões do auxílio gás. Ou seja, aqui são dois programas, pessoal, para ajudar pessoas de baixa renda, pessoas pobres, pessoas necessitadas. Então, o governo está tirando daí, olha. Governo, sou eu que estou dizendo? Não, é aqui, olha. O Globo, o Globo é de quem? É da Rede Globo, é um site da Rede Globo, que é, que é, que passa pano para o governo, que não mostra realmente o que o governo faz de errado. Ela tenta encobrir, por quê? Porque está recebendo muito dinheiro do governo, certo? Só essa emissora aqui já recebeu quase meio mil de reais em 2023. Só para vocês terem ideia, né? Por isso que elas tentam passar que tudo está bem, que tudo está ok, né? E aqui, olha, vocês verem aqui, olha. O governo bloqueia quase dois bilhões de reais de farmácia popular. O que é farmácia popular? São aquelas farmácias que vendem medicamentos mais baratos. O governo dá um incentivo a essas farmácias. Os medicamentos onde elas compram são laboratórios que são credenciados pelo governo. Aí o governo cobra menos imposto e os medicamentos chegam mais baratos nessas farmácias para eles venderem mais barato. Porém, ele cortou esse incentivo. Aí essas farmácias não vão poder vender medicamentos mais baratos. Vai ter que colocar igual o preço das outras, porque o governo cortou a verba. E também aqui, olha, do Vale Gás, do Auxílio Gás, do Auxílio Gás, certo? 580 milhões, tá? Mais de meio milhão foi cortado do Auxílio Gás, ok? O governo tá fazendo isso pra cortar gasto. Olha onde é que ele tá cortando gasto, certo? Vamos para outra. Vamos ver isso aqui agora. Enquanto o governo tá tirando dinheiro de quem precisa, né? Cortando benefícios, cortando auxílio gás, cortando medicamentos mais baratos, né? Os medicamentos tão ficando mais caros. Essa semana teve o tal do G20 aí, né? Que é uma reunião com os presidentes dos países mais desenvolvidos do mundo. Os 20 países. E aí a senhora Esbanja, que agora eu tô chamando ela de Janja Esbanja, né? Não é mais Janja, agora é Esbanja. Ela fez o quê? Peraí, teve a ideia de fazer um tal do Janja Palusa. Olha só aqui, Janja Palusa. O que é Janja Palusa? É um evento. Já existe o Lola Palusa, que é um nome estranho. Lola Palusa. Olha que nome estranho do caramba. Aí a Janja pegou esse nomezinho e colocou Janja Palusa. Aí qual foi a ideia dela? Pediu ao presidente Lula pra fazer uma festa. Uma festa com os artistas. Não sou eu que tô dizendo, pessoal. Foi mostrado na TV, se você não assistiu, você não tá acompanhando as informações. Foi mostrado várias vezes nas TVs, certo? Aqui, ó. Quem tá trazendo essa matéria aqui é o Gazeta do Povo. Pode entrar aí, tá? Onde eu falo, eu mostro as fontes. Então, olha só. Itaipu é uma empresa do governo. É do governo, é do povo. Quando a gente fala do governo, é do povo. Que o governo administra, certo? Petrobras, de petróleo, que é do povo. É patrimônio do povo. Que é administrada pelo governo federal. Essa Itaipu, Petrobras, Correios e outras, Elas destinaram 33,5 milhões de reais. Milhões, ó. 33,5 milhões de reais para a festinha de Dona Janja Palosa. No evento, e evento G20, tá vendo? Aí, o que é que acontece? A Janja teve essa ideia e marcou essa festinha aí só em ornamentação para essa festa, o palco, tudo, para ficar muito bonito, né? Bebidas, comidas. E teve o convite de artistas. É uma festa, é um evento. Então, teve o convite dos artistas. Só os artistas que apoiam o PT, o Lula, né? Então, são esses artistas que receberam, cada um, 30 mil reais só para chegar lá no evento. E isso com passagem aérea paga pelo governo, todo o dinheiro do povo, dinheiro do pobre, certo? Do pobre, do rico, de todos os brasileiros, né? Então, tá indo para onde o dinheiro para esse evento aqui, ó. 33 milhões. Vocês viram lá quando eu falei no início, ó. O governo aqui, ó. Ele cortou milhões de reais de benefícios de pessoas que estavam recebendo do INSS. E, por outro lado, a tal da Janja, que agora estão chamando ela de esbanja, né? Que ela está esbanjando dinheiro aí, o dinheiro do povo. Aqui, ó. Um evento dela. Resolveu fazer uma festinha, convidar os amiguinhos, né? Os companheiros para cantar nessa festa de Gilberto Gil e outros lá, né? Alguns da Bahia, outros de São Paulo-Rio. Os artistas, né? Que chegado, que defendem eles lá no show. Não. Que qualquer outro adversário político que entrar na disputa, eles vão criticar. Não, o Lula é o melhor. Eles vão dizer, por quê? Porque estão recebendo dinheiro, né? Então, aqui a Janja está fazendo esse papel. Mas com o quê? Ela está fazendo esse meio de campo com o quê? Com o dinheiro do povo. Enquanto eles estão cortando benefícios e está dando um aumento pequenininho para o salário mínimo. E para quem recebe acima do salário mínimo, mais baixo ainda, né? Farmácia Popular cortando aí. E também mais de um bilhão e Vale Gás e Auxílio Gás cortando tudo isso. Já por outro lado, gastando aqui milhões de reais numa festinha da Dona Joana. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. O governo agora está se preparando para economizar, né? Para economizar, para gastar menos. O governo estava lá com um orçamento, tá? Orçamento. Que ele pegou do governo anterior. Que tinha apenas 22 ministérios. Ministérios, né? E aí, quando o governo entrou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Porque dá um aumento para todos os ministros. Todos os ministros. Imagina aí. Quais são os ministros do governo? São vários. A primeira coisa que ele fez foi isso. E aí ele aumentou os ministérios, que eram 22, para 40, 39, quase 40. 40 ministérios. Duplicou, certo? Cada ministro desse tem mais não sei quantos assessores ali pendurados, só mamando na teta da vaca. Na teta do governo. É muito dinheiro, pessoal. Tem que ter carro para esses ministros. Tem que ter avião para ir não sei para onde em volta. Comida, bebida, os eventos. É uma gastança total. Só nisso aí já aumentou. Quase dobrou os gastos. E depois, além desses gastos que eu falo aqui, desnecessários, com festinha, festinhas, tirando das estatais, que é do povo esse dinheiro. Aí bota lá. Qual é o tema? Qual foi o tema dessa festinha, desse evento de Jangepalooza? Foi combate à fome. É assim que se combate à fome? Então, o governo fica com esses temazinhos aí, já conhecidos, né? Desde 2003 que esse governo vem, o governo Lula vem com esse tema. Tem que combater a fome, tem que comer picanha, tem que não sei o que lá. E só tem, tem e nada. E o povo não sai da dificuldade. Enquanto ele está no palácio e é assim que se combate fome, gastando 133 milhões para uma festinha. Isso é só um caso. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. O orçamento com reajuste do salário mínimo para 2025 já foi enviado ao Congresso. E eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Que está previsto para R$1.509, R$97 a mais. Ou seja, passa o ano 2024 todinho para quando chegar em 2025 o beneficiário ter apenas R$97 a mais no seu benefício. Enquanto, por outro lado, o governo está aí gastando, esbanjando dinheiro aí para todo lado nessas festas, nesse G20. Só esse G20 aí foi milhões de dinheiro gasto. E o tema que eles colocam é o quê? Combate a fome. É assim que se combate a fome? Gastando dinheiro demais desse jeito? É assim, pessoal, que o Brasil não dá certo desse jeito. Ah, Pedro, mas você está falando isso porque o Lula, o governo Lula, quando era do outro você falava também? Sim, eu estou trazendo as informações do que está ocorrendo. Certo? Eu não tenho lado. Eu sou brasileiro, sou isento. Certo? Não tenho lado. Não tenho político de estimação. Se você tem político de estimação, você está perdendo tempo. Porque eles não estão nem aí para você, nem te conhecem. O que você tem que pensar é o que é o melhor para o Brasil. Certo? Eu não tenho lado. Na próxima eleição, o próximo governo, o próximo presidente, eu vou também fazer a mesma análise, seja de quem for, seja quem for o próximo presidente, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estar trazendo aqui para vocês o que é que o governo está fazendo, certo? Durante a sua gestão. O que a gente sabe do governo atual é que ele está taxando mais, o brasileiro está cobrando mais imposto para arrecadar mais, para ter aquele montante de dinheiro que já é grande, aí quer mais dinheiro, para ele poder gastar mais sem estourar a meta fiscal. Só que nem isso ele está conseguindo, porque arrecadou dinheiro demais, foi o ano que mais arrecadou dinheiro, foi nessa gestão do presidente Lula de 2023 até 2026. Está gastando, está arrecadando demais a arrecadação de dinheiro, de impostos cobrados nossos, aumentou, quase dobrou e mesmo assim eles não conseguem ficar dentro do orçamento. Está quase estourando o orçamento. Se estourar, ele vai ser o quê? Sofrer impeachment. Se estourar o orçamento, ele vai sofrer impeachment. E aí, para não estourar o orçamento, aí eles estão correndo atrás de corta-gastos. Vamos cortar-gastos a onda, aí tira do INSS, tira dali, tira daqui. Só que deles, eles não tiram. Os ministros recebem auxílio paletó, auxílio moradia, tudo já recebe um salário de 41 mil reais. Quase 50 mil, somando outras coisas. E aí tem casa de graça. Eles não poderiam morar na casa dele mesmo? Poderia. Mas não, tem uma casa de graça dada pelo governo, com assistentes, com servidores, tudo ali para eles, planos de saúde. Eles não poderiam pagar o plano de saúde deles? Poderia, mas o governo dá de graça. A maioria, aposentadoria vitalícia. Então, é assim, pessoal. O Brasil, tem dois Brasils aqui, nesse Brasil nosso. É o Brasil dos políticos, que é a mil maravilhas, estão no céu. E tem o Brasil da população, do cidadão comum, que tem que lutar muito. É muito difícil para conseguir as coisas. Isso porque os governos que estão lá, os presidentes e ministros, a maioria são incompetentes. Eles pegam todo esse dinheiro, todo esse montante de dinheiro, são 11 trilhões de reais. E eles estão lá para quê? Para que a gente elegeu eles? Para eles pegarem esses 11 trilhões de reais e dizer Tantos bilhões vai para a educação, tantos bilhões vai para a saúde, tantos bilhões vai para a segurança, tantos bilhões vai para a assistência social, tantos bilhões vão para os benefícios. E distribuir esse dinheiro naquilo que realmente interessa para a população. Fazer bons hospitais, colocar mais médicos, aumentar o benefício dos beneficiários. Do INSS, aumentar o salário mínimo, um salário mínimo digno, aumentar a segurança para as pessoas saírem nas ruas sem medo de ser assaltado, reduzir a violência, né? Ou seja, esse dinheiro é para isso, mas não, a torneira está aberta. O tanto de dinheiro que esse governo entregou na mão dos deputados através do orçamento secreto, né? Tem um orçamento secreto, você pensa que não tem. O dinheiro em emendas de bancadas e de emenda PIX, ninguém sabe para onde vai. Agora que um dos ministros lá do STF, que está fazendo uma coisa boa, está querendo saber, não, eu quero saber para onde é que esse dinheiro vai. Mas por que ele está fazendo isso? Porque o Lula distribuiu demais e está quebrando o país. Se for desse jeito, o país vai quebrar de novo. Aí ele botou esse freio aí, não, peraí, vamos, os deputados e senadores têm que dizer para onde é que esse dinheiro está indo. São 50 bilhões de reais que caem na mão desses senadores e deputados através de emendas de bancada e emenda PIX. E não sabe, ninguém sabe para onde é que esse dinheiro vai. Eles não prestam conta para o governo. Onde é que esse dinheiro está sendo aplicado. Então é uma maneira de corrupção, é isso aí. E aí fica naquele joguinho, né, de vamos favorecer quem está soltando dinheiro. Por isso que o governo faz o que quer, está numa situação horrível o país, mas eles dizem que está bom, que está ok, que a inflação está controlada, né? Vocês veem que a inflação está subindo cada vez mais. subiu em outubro e em novembro. Então o governo pode alterar o reajuste do salário mínimo. Pode alterar o reajuste do salário mínimo. Pode ser que não seja mais 1.509, pode ser que reduza um pouco mais, tá certo? Essa é a informação que eu estou passando aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha maneira de informar vocês, tá certo? Não pelas notícias, né, porque as notícias realmente não são boas. O governo está fazendo o que não deveria fazer, está fazendo ao contrário do que era para fazer. Mas eu estou aqui para deixar vocês informados sem, assim, ideologia nenhuma. Nem política, nem nenhum tipo de ideologia. Aqui eu sou isento e apenas estou trazendo a informação para você ficar por dentro, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem mais informações sobre o 13º, né, que está previsto aí para ser pago em dezembro. Caso o PL 3383 seja aprovado. Eu já falei desse PL aqui, está tramitando na Câmara, né. E eu estou esperando o governo fechar esse orçamento para trazer aqui a notícia sobre quanto é que vai ficar realmente o valor do salário mínimo, o reajuste para quem recebe acima de um salário mínimo e também esse PL do 13º salário, tá ok? Então, aguardem os próximos vídeos. Até breve! Até breve!